Hoje eu tô aqui no Murgamista Ignora o barulho porque minha irmã tá aqui no quarto Fecha a porta aí Pra eles não ouvirem barulho, tá? Gente, tô esperando a partida Como eu sei, minha irmã tá aqui no quarto E liguei a tua visão ali do quarto Ai, gente, quero que logo a partida comece a rir Né, gente? Porque tem que gravar vídeo, né? Tem que gravar vídeo E gente, muita gente Nossa, minha irmã tá com a minha olheira Muita gente não se inscreve no canal A gente tem que se inscrever, por favor É muito importante pra mim Para, Amanda A gente se inscreve no canal dela Ó, ele tá cheio de car... O que é isso daqui? É uma faquinha ou não? Gente, eu não sei o que aconteceu Não sei, eu não quero saber Tenho raiva com o saco, né? Né, gente? Quando a outra partida começar... É, eu vou pedir pra minha irmã mandar o beijo rapidinho, né? Porque eu tô com preguiça Caio... Caio... Gente... Ken... Galex... 0976... Um beijo Gente, se eu tiver pronunciado errado, bote aí nos comentários, tá? Miguete... Eu não sei se é assim mesmo, mas é... Miguete... Miguete... Eu não quero mandar os beijos Miguete... 787... A partida começou, deixa eu jogar... O Mar... Gente, depois a gente termina, tá? É, porque a partida começou e alguém me pediu pro James Aria disse aceitar Eu tô com medo, gente Sabe o que é medo? E eu sou inocente, tá? Inocente eu não sei Queria ser morgueu Eu sou morgueu Só porque eu falei, tá vendo, gente? Ai, vai, mete a faca... Gente, tá muito bugado Tá muito bugado esse negócio Olha só, não tem como eu meter a faca, mete, queridos Um... Um negocinho no seu nome direito Que ficou aqui Ai, que bugue Bugue não sei se é... Não sei o que é Tá, gente, mas eu tô com minha faca aqui chocando Quero morrer E coitado desse cara, gente Por quê? Por quê, né? Por quê? Por quê? Porque tem moedinha Mas, assim, como eu sou muito sortuda Eu falei, ah, queria ser morgueu Pegou e apareceu A faca, tchau Não foi, gente? Sou muito sortudinha, né? Eu queria ser xerife Ou então morgueu Que tá ainda, tá? Gente, a gente aqui no Roblox Bota qualquer nome, tá, gente? Só pra entrar, né, irmão? Meu nome é tudo, sei lá, estranho, tá? Meu nome é tudo estranho Porque a maioria dos nomes Já tem gente usando Então eu boto meu nome Tudo estranho Eu boto qualquer letra lá, não é? Ah, gente, um beijo pra o Cauã Ele mandou no... Mandar um beijo pra ele, tá? Um beijo, Cauã E... Calma aí Vixi, eu tô andando aqui, tá? Gazinho, turupa Oi, eu já volto Que eu acabar o vídeo Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um gostei Se inscrevam no canal E desculpa se a calidade está ruim Então é isso E tchau Tchau Tchau